Olá seja muito bem-vindo ou bem-vindas essa sua primeira vez por aqui você ainda não nos conhece esse é o canal do Zincrasse BR aqui no YouTube meu nome é Ricardo meu nome é Felipe estamos de volta para mais uma edição de unboxing review dessa vez vamos fazer um unboxing de sorvete que delícia né vou mostrar uma coisa aqui o pessoal tem escrito aqui olha que só bora tomar uma vamos não é a primeira se isso fosse o sorvete verdade não era a primeira vez que esse canal estaria fazendo unboxing de sorvete a gente já fez uma vez um tênis a New Balance que chegou aqui no isopor eu lembro não fazia parte ainda aqui integrante do time mas eu já era ligado né você era integrante do coração eu era da família Zincrasse BR da qual vocês fazem parte mas hoje ele não vai fazer unboxing de sorvete o que que tem aqui dentro tênis de quem riboc tênis é o riboc que retoma uma história de 2003 uma história que já começou a acontecer em 2003 quando surgiu a marca chamada BBC BBC que depois virou BBC Ice Cream sim acho que ela estendeu o braço assim e aí virou puxou um sorvete falou vem cá traz sorvete ele era um astronauta e ele disse que era uma parceria entre o Farrell Farrell o Farrell e o Nigo e aí tinha essa história de ser BBC do Billionaires Boys Club o logo é um astronauta porque o Farrell é obcecado pelo espaço sim você sabia dessa história eu não sabia mas ele dá sinais né ele dá um sinais de que e o Nigo também né o Nigo é obcecado por qualquer coisa que se possa colecionar e eu acho que a cultura americana e essa parada de astronauta nasa acho que deve entrar tudo nesse meio então em 2003 eles fundaram a BBC que depois virou BBC Ice Cream uma das marcas de Streetwear mais relevante desse começo do Streetwear como a gente conhece hoje lá no começo dos anos 2000 em 2004 eles assinaram uma parceria com a riboc que passou a produzir calçados para a BBC sim eles tinham uma linha bem extensa de sei lá arma praticamente da própria marca só que todo mundo sabia que a riboc estava por trás fabricando os tênis só que a riboc não aparecia como marca é só a BBC assim como nessa caixa aqui você não vai achar nada da riboc você só tem o logo da Ice Cream aqui exatamente aí o tênis mais famoso do BBC daquela época chamava board flip sabia que eu te vi você teve um por pouco tempo chegou eu compado então eles fizeram várias gerações do board flip mas acho que nenhuma bateu a primeiríssima geração não em que todos os tênis tinham muitas estampas no cabedal e eles eram apelidados como se fossem os sabores né então tinha tipo o sabor diamante sabor dólar sabor o que mais que você estudou diamante dólar astronauta astronauta que é o próprio símbolo da BBC o que mais que tinha putz era tanto símbolo na verdade diamante diamante dólar diamante foi o primeiro que a gente falou era bem repetitivo tem um monte de coisa vocês estão vendo nas imagens cobertura depois veio tinha o cachorrinho lembra que tinha um o cachorrinho também que estampava nas calças lembro mas eu não sei se tinha sei que tinha cifrão ó tô olhando aqui tô na sacola e sei que tinha cifrão e aí depois eles lançaram o board flip 2 tinha um sorvetinho também que aquele sorvetinho maluco é isso aí aí depois é o board flip 2 que aí ele já não era mais estampado ele tinha os painéis bem coloridos e aí depois farrell e nico venderam a bbc eles deram a briga de cor e boc nesse meio do caminho blá blá avança no tempo vários anos o farrell assinou com adidas que é marca mãe da riboc é as duas são lá embaixo do mesmo guarda-chuva do adidas na mente o adidas é um grupo tem as marcas ali abaixo de boc está inclusa entre elas então farrell aí isso possibilitou adidas fazer colab com bbc scream então ele viu stan smith vários senhores me depois viu vários reúne de os tênis que o farrell começou a assinar verdade teve aquele reúne de das listras né vários vários de bbc a scream alguns exclusivos das lojas não mas dessa época o que mais me marca são os stan smith teve a versão vermelha porque é muito dos tênis me replicavam aqueles aqueles tênis de época lá de 2004 exatamente o primeiro board flip que era um bbc não que era um stan smith não era um stan smith mas era um tênis a clássico de de tênis ou o jogo só que bem mais acuxuado exatamente nesse meio tempo vale dizer também que o farrell eo nego retomaram o farrell pretende tomou o controle da bbc né ele comprou as cotas de volta então ele agora voltou a ser um dos donos e aí a gente chega no ano passado quando é a primeira primeira coleção bbc a scream com a riboc novamente que aconteceu data eu não lembro a primeira mas foi próximo ali da complex com tanto que teve uma parte que foi exclusiva da complex com né isso o primeiro drop inteiro das silhuetas que a gente vai falar agora a gente tem uma aqui para mostrar duas já chegaram aqui no brasil outras duas ainda não chegar mas eles aproveitaram a complex com ano passado em dezembro para lançar esse primeiro drop que era formado pelo tênis que tá aqui dentro que é um bb4 mil e aí tinha a versão raio sim 4 mil o zigue kinética zigue kinética que é um tênis mais novo bem tecnológico e aí ele tinha acho que umas estampas que até faziam alusão 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 a espaço e aí fica meio que de acordo com o tênis e por fim tinha o answer 5 que é o tênis do que também já passou por aqui a gente já falou de uma versão do eric emanuel uma versão assinada pelo eric e amarelo e prata eu acho um tênis bem legal e aí a gente chega neste ano de 2020 quando aconteceu o segundo drop de reboc bbc ice cream com as mesmas silhuetas isso aqui é a caixa do tênis que replica as caixas originais de época as caixas originais de época dos bbc ice cream eram exatamente assim então é como se fosse uma caixa de sorvete mesmo que tem até o que seriam informações nutricionais a etiqueta aqui os ingredientes garantia e por dentro ela tem também vamos abrir aqui daí a gente ver como ela caprichar então caixinha bem caprichada ela parece ser de um material dessa lata de caixa mesmo de cerveja sei lá é que a gente sabe que não é lata por causa que a gente tá vindo aqui que é um papelão mas ele é bem da hora esse é o tênis então como eu falei nessa nesse retorno dos trabalhos da reboc com a bbc ice cream eles fizeram basicamente duas coisas nos tênis tecnológicos como o filho que falou do zinc kinética a estampa é sempre espacial para relembrar essa coisa do farrell gostar do espaço de ter o astronauta como um dos logos da bbc ice cream e tal e quando eles usam as silhuetas retrô da reboc é sempre retomando estampas dos board flips clássicos ou do primeiro ou do segundo eu falei assim os answers são as do board flip 2 bebê 4000 eles são fazem alusão aos primeiros board flip exatamente isso aí então tanto que a gente falou que os primeiros dos primeiros board flip tinham com estampa diamante né sabor diamante e cifrão então esse aí replica bem essa estampa daqui a pouco a gente dá uma atenção ao tênis que acho que vale mostrar as outras coisas que vem dentro da caixa papel de seda com a estampa do sorvete sim muito bonitinho muito bonitinho e aí duas embalagens mais legais do mais legal tem isso daí é isso é bem legal então duas embalagensinha de papel que aí você fica o que que é isso é que é cobertura do sorvete com top uma farofinha nada aqui é revelar o seu e eu já revela o meu vamos lá ó aqui ele também chama vamos tomar uma bora tomar uma vamos nesse aqui vem cadastros 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 dois cadastros extra dois cadastros extra nessa embalagem e no seu esse aqui é o mais inusitado pera aí que ele é meio pronto ó sabem que é isso aqui é um calçador mas na verdade ele faz alusão a uma colher para você tomar o seu sorvete é muito da hora muito bem feito os detalhes todos são muito impressionantes muito caprichado tudo muito bem na embalagem zinha que vem esse aqui exatamente como eram os bbc originais nada porque eles eram fabricados pelo box lá no começo vamos pegar tênis tênis aqui bom o bebê quatro mil é uma silhueta clássica do box estão vendo aí a versão original dele então dá para encontrar em outras execuções nessa execução da bbc screen como a gente falou reproduz lá um dos body flip da primeira geração com material bem bom né sim um couro bem legal é um couro você vê que é um couro de qualidade aquele que ele tá perto ele é um couro esse couro que você dá apertadinha e já enruga e aí ele ganha essas estampas que elas são até que bem encaixadinhas né tipo apesar dos painéis serem diferentes uma completa outra o que deve ser um trabalho bem difícil né imagina na hora do recorte daqui aí de acabamento aqui o painel traseiro vem numa camussa mesmo assim e aqui ele aparece o aquele sorvetinho maluquinho lá que eu falei no começo do vídeo outra coisa de branding detalhe de branding a língua que tem ice cream numa etiqueta bordada e aqui também é screen ice cream além disso vem com o chaveirinho emborrachado esse pé ele tá com chaveira né esse chaveira é bem legal palmilha caramba sintonia na palmilha também vem o sorvete maluco a palmilha também tem um sorvetinho e acho que o tênis ele ele tem poucos detalhes mas a parada dele é estampa né acho a parada maior disso aqui é a nostalgia de quem viveu essa cultura zinca red do começo dos anos 2000 né auge da beip surgimento da bbc ice cream quando a moda era bem umas calças larga tudo footprint estampada tudo é e aí tem silêncio da calça estampada que eu falei tinha acho que era a bbc tinha uma linha de calça que sempre saía que era com a estampa de um cachorrinho na frente até hoje o farel usa isso meio que human made uma coisa parecida com essa mas essa calça ainda existe na época tinha evisu por exemplo tinha aquela calça escampa lá na bunda tinha um é quase um m na nos bolsos assim mas sempre era alguma coisa bem escalafobética né tipo como se tivesse passado um rolinho na sua bunda ufa um rolinho de pintura ufa que fique claro mas se você quiser outro também tá tudo certo bom vocês estão vendo imagem de cobertura para quem é muito novo e acompanha aqui no canal e não viveu essa época tem o câncer com esse visual muito característica essa calça mais larga e de beip no pé e quase ele ele teve a marca dele né seguindo essa linha aí lembra da pastel pastel que nunca acabou nunca saindo da jaqueta tinha tem muita foto do nego junto com o fará também eles são muito amigos dele nessa época bbc ice cream teve também linha de joia que tem lá o sim o sorvete o astronauta é muita camiseta é uma marca que veio para o brasil também numa época como licenciada ela teve uma distribuição inclusive as camisetas eram até que baratas só que a qualidade não é a mesma né acho que foi bem nessa época que o fará retomou o controle da marca e aí reorganizou a casa é para quem tem oportunidade de viajar a loja em nova é muito muito legal tem uma poltronona gigante com a mofada do takashi murakami e aí vem esse maluco é foda esse maluco da hora né você foi na exposição dele fui nada tem que tá acabando ainda tá falando tá acabando se já não acabou fica aí o recado bom voltando como eu falei esse tênis é parte de um segundo drop que teve todas essas silhuetas assinadas pela bbc ice cream para reboc então teve bb 4000 low o high duas versões do answer five sim tem duas cores é rosinha com vermelho mais para rosa e outro é mais roxo com amarelo isso e aí o zig kinética com as estampas espaciais desse pack inteiro esse aqui e um dos answer já estão disponíveis aqui no brasil aonde aonde eu vou te falar onde no site da reboc no site da reboc e revendedores autorizados por exemplo tem na guadalupe tem na guadalupe quem for daqui de são paulo quanto custa esse aqui esse aqui ele custa 499 e 99 com os famosos 500 reais que acabou essa daqui você já acompanhava não tinha snickers br não acompanhava porque ele não existia mas eu já na real sim eu comecei a acompanhar as paradas justamente o ano de surgimento do snickers br parada tipo acho que o orkut estava bombando também na época e aí tinha já as comunidades então a gente meio que tinha as comunidades aí uma vez o nicolas prado que hoje trabalhavam hoje trabalha na vans ele pegou e postou a tô escrevendo umas paradas aqui aí eram as notas de vans que ele escreveu no pro snickers br na época foi isso é isso é bem do começo de toda essa história legal tem essa coisa nostálgica mas o tênis em si também é bem da hora eu curto muito essa é muita coisa desse visual voltando à moda na cíclica pelo trabalho da rebote com a bbc screen que resgate legal muito legal e aí para quem eu e o capricho tipo nessas paradinhas aqui que mas é muito legal isso é muito quando ele transforma todo todo esse pacote sei lá é uma parada que vale muito acho que os 500 reais para quem viveu isso daí então muito agora deixa aqueles recados finais como eu ia dizendo para quem gostou desse vídeo para quem gostou desse vídeo dá o like segue a gente aqui segue não né como se inscreve no canal ativa notificações ele tem esquecido de pedir isso mas ativa notificações que é importante e é importante também você seguir a gente nas outras redes sociais do qual o conglomerado snickers br faz parte olha só são elas twitter instagram facebook nessas daí você encontra a gente por snickers br arroba snickers br e também temos o nosso braço feminino e para onde os pés pequenos são direcionados que é o wsbr.co ou nas redes sociais w snickers br ou você encontra ele lá no nosso site que a gente não falou dele ainda que é o snickers br.co acho que é isso né é isso maravilhosa alguma coisa tá tudo certo lancei a braba valeu até a próxima tchau falou tchau